Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É galera, bem vindos ao canal, e você que é novo no canal, não perca tempo, faça um tour no canal que tem bastante vídeos legais aí de miniaturas e carros, tem bastante galera, muito legal, aí aproveita e faça um tour que vocês não vão se arrepender, muito obrigado já por todos os likes e pelos comentários galera, valeu, vocês estão ajudando aí o canal a crescer cada vez mais, e eu só tenho a agradecer a vocês, brigadão galera. E é isso aí que vocês viram galera, é uma brincadeira aí, imagina né, ficar com inveja do Bruno Garcia até parece, mas é uma brincadeira aí, chamando um pouquinho a atenção, e até uma homenagem, meu que cara bacana e humilde, olha parabéns Brunão, atendendo todos os fãs ali, conversando, tendo maior paciência, meu, tá de parabéns ali. Eu já acompanho o canal do Bruno Garcia há um ano mais ou menos, e eu conheci ele lá no BGT, e foi muito legal galera, muito legal mesmo. Ali eu até criei mais admiração ainda, o cara super humilde, super bacana, ele tem a Scania, a Scania dele né, como ele fala, Scania 112 né, velha pôde, a Scania 112 velha pôde né, é Brunão. Esse daí foi os haters né, enchendo a paciência do cara e o coitado né, é complicado né, você gasta uma grana pra trazer conteúdo, faz um monte de coisa pra, pra ter um entretenimento muito bacana no canal, que é muito legal galera. Nossa, Scania dele tá ficando top, ele tá reformando, e sempre tem aqueles caras, meu, parece que ele é invejoso, vai lá e critica e mete o pau. Meu, se as pessoas soubessem o quanto é difícil trazer conteúdo, se as pessoas soubessem o quanto que é difícil aí manter um canal ativo, ter ideias, coisas pra trazer pra vocês, meu. Mas é assim, eu sei que é uma minoria né, deixa o pessoal pra lá, quem sabe um dia eles não viram youtuber, eles vão sentir na pele como é que é, aí tá na frente das câmeras, pôndo a cara pra bater, correndo atrás de conteúdo, pra trazer coisas legais e muitas vezes galera, ganhando o mínimo, o mínimo aí, a gente faz mesmo isso aqui por amor. Eu já falei isso até no outro vídeo passado, porque se não for por amor, galera, você não aguenta não, porque até você chegar lá em cima e ganhar uma grana boa mesmo de verdade, olha, não é fácil não, é igual o jogador de futebol aqui. Mas não é esse o assunto, bora lá, trazer esse vídeo pra vocês, tá muito bacana, Bruno Garcia, sou seu fã, parabéns, seu canal é nota 10, meu, eu sou Scania, tenho certeza que vai ficar lindona, e aí já viu, né, as invejosas vão ficar com mais inveja ainda, vai ser pior, por isso que eu fiz essa brincadeira aí com o título do vídeo, pra dar uma brincada aí com isso aí, porque não é fácil, galera. Tem a galerinha ali do, a minoria do contra que eu vou falar, viu, não sei se o cara é um youtuber frustrado, o que que é, que, pelo amor de Deus, vai deixar pra lá, né. E, ó, 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 Bruno, quando eu tô igual a você, ó, já comecei já com zica, já, parece até, né, que o Bruno às vezes ele reclama, né, pô, eu sou zicado, não sei o que acontece com a gente, aí, Bruno, isso também acontece, eu fui gravar esse vídeo, fui pegar a Scania ali e vou mostrar pra vocês, pera, deixa eu pegar aqui, ó, a câmera aqui e mostrar pra vocês. Ó, essa aqui, ó, tá vendo, ó, fui pegar a Scania aqui pra fazer a gravação, galera, e eu não derrubo essa aí, volvo aqui, falar nisso, e o Brunão também gosta de volvo aí, Brunão, eu vi no seu Instagram, se você assistir esse vídeo aí, ó, tem um Volvo aqui em miniatura, que pra mim é como se fosse uma, entre aspas, né, uma evolução da Scania. Ó que legal esse Volvo aqui. E essa aqui é a Scania que nós vamos estar mostrando pra vocês já. Vocês não acreditam, galera, que eu derrubei, eu salvei a Scania, peguei com uma mão, peguei a carreta na outra e... Infelizmente o cavalo não deu, caiu, olha a altura que caiu, galera, olha. Olha isso. Ó quem tá aqui, é a dona Cindy. Dá um oi pra galera aí, dona Cindy. Bagunça pra caramba. É só um oi, né, pra beijar a câmera. Ela quer ser famosa de todo jeito, galera. Infelizmente eu acabei derrubando aí. Mas, galera, essa miniatura é forte, hein, não aconteceu nada. Olha a altura que ela caiu, ó, eu vou abrir aqui, ó. Olha a altura. E não aconteceu nada, galera, graças a Deus. Só dei um leve descascadinho aqui, que eu dei uma pinceladinha aqui. Mas só, não quebrou nada, nada, nada. Tá zerado esse Volvo. Deixa eu dar um pausa aqui, colocá-la aqui no pedestal, a gente volta. É, tá vendo, Brunão? Eu também tenho minhas ricas, mas graças a Deus, meu, era pra ter estragado, hein. Pela altura que caiu daqui, nossa, olha, vai pra mim ter perdido a miniatura. Mas é boa, hein, galera, recomendo, pode comprar. Vamos pro 43, porque olha, caiu dessa altura. Não aconteceu nada, né, ou foi muita, muita sorte, ou a miniatura é boa. Eu fico com a opinião que a miniatura é boa. Brunão, com todo o carinho aí, eu espero que você sinta-se honrado aí, homenageado, né. Com todo o carinho aí, de um fã seu aí. Parabéns pelo seu canal, muito top. E, galera, fica com esse vídeo dessa miniatura que tá muito top. Acompanhe o vídeo. Tchau, tchau. Fui! 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 Mas essa é uma Scania, ela é como se fosse igual, tem a 112 e a 113. Aí tem a 142 e essa é a 143, entendeu? Seria uma evolução do 142. Não sei, galera, eu não manjo muito de caminhão, né? Eu sou um entusiasta, vamos dizer assim, que gosta, que admira, né? Mas nós vamos estar vendo aí essa miniatura em detalhes. E ela surgiu, galera, esse modelo, né, 1x43H, ela surgiu em 1991. E ela foi fabricada até 1995. Olha que legal, galera. Esse modelo que eu já falei, né, 1x43H. Ela é um motor dela, galera, é um V8, olha que legal, um V8ão. De 150 cavalos. Eu não sei se essa aqui especificamente a gente vai estar mostrando depois. Aqui tá escrito 500, né? Eu não sei se seria simbologia, né? Ou a nomenclatura do motor, que seria de 500 cavalos. Aí eu já não tenho ideia. Mas o padrão dela, pelo menos aqui no Brasil, seria de 450 cavalos, que eu fiquei sabendo, tá? Talvez esse modelo seja mais baseado, claro, não no do Brasil, mas eu creio que seja americano, até por ter essas duas saídas aqui, né, do escapamento. Eu creio que seja um modelo americano, né? Se quem tiver mais conhecimento aí souber, fique à vontade aí pra nos ajudar aí. Será muito bem-vindo o seu comentário. Vamos lá mostrar essa Scania em detalhes para vocês. Aí, galera, o que eu falei pra vocês, tá vendo? Tá escrito 500. Não sei se quer dizer que o motor seria de 500 cavalos. Não sei. Bom, olha que detalhada essa Scania, galera. Essa miniatura, ela é 1 por 50, tá? Eu nunca tive uma miniatura 1 por 50. É a primeira vez. Pra quem não conhece muito aí, ela é um pouco menor que a 1 por 43, né? Seria 43 vezes menor que o tamanho real. E essa aqui é 50 vezes menor que o tamanho real. Por isso que ela é 1 por 50. 1 que seria, né, a original, a real e 50 vezes reduzida. Mas, galera, olha o detalhamento dessa miniatura. Olha o farol de milha dela. Vou até ligar o LED aqui. Não sei se atrapalha ou se é pior. Então, vamos fazer com o LED desligado. Eu acho que o LED atrapalha. Mas, olha, galera. Olha esses detalhes aqui. Se o Bruno não assistir, esse daqui é igual ao dele, ó. Ele colocou preto também. Apesar que agora ele tá reformando a scanner, ele vai mudar tudo, né, galera? Até a cor ele vai mudar, não vai ser mais branca. Mas, olha que legal, galera. Nossa, o farol de milha. Meu, é muito detalhado. Ó, as rodas, vocês já estão vendo aí, ó. Ela mexe. Ela não mexe o volante, tá, galera? Só a roda mesmo. O motorzinho dela abre. Olha que bacana, galera. Aqui eu vou pôr o LED pra vocês olharem o detalhe do motor. Olha isso, que legal. Olha. Não estou batendo aqui, ó. Na câmera. Olha isso. Olha que barato. Bem detalhado, né? As faixas. Essa aqui é da faixa vermelha. O Bruno é rosa. Olha que legal. Uma escadinha, se não me engano. Essa aqui é uma escada, é. O Bruno também tinha isso daqui, né, Bruno? Ele tirou. Olha os detalhes aqui, galera. Que legal. Essa aqui é... Quando tem assim, chama-se trucado, né? Aprendi isso aí no canal do Bruno, ó. Que tem duas... Como eu posso falar? Dois eixos, seria? Ou de três eixos, sei lá. Não manjo muito, tá, galera? Vou dar um zoom aqui. Olha o detalhe das escadinhas. Que barato. A porta não abre, tá, galera? Mas olha que perfeito, né? Olha. Vou abrir aqui de leve, ó. Olha que legal. Ó. Olha os detalhes da borracha do pneu, galera. Olha isso. Muito real, né? Fala a verdade. Né? Ó. Cara, é... É um caminhão que eu admiro muito. Olha o simbolizinho, essa setinha aqui. Ah, a do V8. Olha que legal. Na minha era uma setinha. Tô vendo agora na câmera. Que é muito pequenininha, né, galera? Aí, ó. Dizendo que é um V8. Deve ser isso mesmo que eu falei, hein, galera? Deve ser um motor 500. Deve ser uma atualização, né? Ou é vendido lá fora, sim. Eu não sei. Não tenho conhecimento. Motorzão V8, ó. Olha que legal. Isso aqui é uma espécie de um quebra-sol, né? Galera, é muito detalhada. Muito feliz me de trazer. Eu, como eu falei, eu já queria comprar uma Scania dessa, né? Em miniatura. E aí assistindo os vídeos do Brunão, é que aumentou mais ainda a vontade. As buzinas. Olha aí, Bruno. As buzinas é igual a sua, ó. Marítima, né? Olha lá, ó. Ó. O tamanzão da buzina dos dois lados, ó. Olha que barato, galera. Aqui tem uma espécie de um... Como se fosse um pra... É um bagageiro, né? No teto, ó. Dá pra carregar alguma coisa aí. Olha que legal. Muito letop. Aqui é o tanque de combustível. Eu acho que seria dois tanques aqui de um lado só. Olha o que tá aparecendo, tá? Ou seria um tanque grandão e gigante? Eu acho que não, galera. Acho que pela essa divisória aqui... Acho que são dois tanques. Eu não tenho certeza, tá? Ou é um tanque só mesmo? Olha, tem divisória aqui. Bom, não sei. Porque desse lado aqui, ó. Já não tem um tanque. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só que barato. Ó, os bandeirinhos escritos canha. Aqui, ó. Como se fossem as três marias, né? Ou não, não sei. Não manjo muito. Ó, desse lado, ó. Seria uma espécie... Não é um tanque, tá vendo? Aqui acho que é onde vai a bateria do caminhão. Né, ó. E aqui é uma espécie de uma gaveta, galera. Não seria um tanque, não. Um porta-objeto, pra guardar alguma coisa aí. Então, caminhão. Né, e o cara... E os dois tanques jogou pro outro lá, cara. Ó, retrovisorzinho aqui, barato. Vamos ver se por dentro dá pra ver alguma coisa aqui. É, não dá pra ver muita coisa, não. Olha lá, a cama lá no fundo, ó, galera. Que top. Tá vendo? Dois bancos, a cama lá no fundo, olha lá, ó. Ó, ó. Ó o volantão da Scania. Ó, painelzinho, galera. Que barato. Aqui é muito pequenininho o vidro. Eu não consigo mostrar melhor que isso. Show de bola os detalhes, hein. É muito detalhada essa miniatura aqui. E ela é um pouquinho cara, tá, galera? Eu comprei ela no Mercado Livre. Pra quem perguntar aí, onde compra? Onde acha, galera? Comprei essa miniatura no Mercado Livre, tá? Eu digitei lá Scania. É, 1 por 43. Aí eu não... Aí apareceu essa aqui que é 1 por 50, tá? Então, se você digitar Scania lá, 1 por 50 no Mercado Livre, provavelmente você vai achar até a mesma Scania vendendo. Ela é um pouco cara, não é barata, não. Ó, cardan aqui. Que legal, galera. Olha, muito bem detalhada, né, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui a marca dela. E ela é uma miniatura pesada, viu, galera? É bem pesada. Não sei se é da moda, eu não consigo ver aqui, galera. Tá escondida ali. Ó, um edintinho, né? Eu não vou conseguir identificar, não. Talvez depois, olhando pela TV ou pelo computador, dê pra ver aí, tá? Mas eu não consigo identificar, não. Aqui, ó, que legal. A quinta roda que o pessoal chama, né, ó. Ó, ela mexe, ó. Olha que legal. Ó. Olha lá, ó. Aqui dá pra ver melhor, ó. Olha que barato, galera. Só preciso achar um cavalo pra ela agora, hein. Cavalo não, aliás. Cavalo já tá na minha mão. Preciso achar uma carreta pra ela agora. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Ó. Prazer enorme trazer esse Scania aí pra vocês. Aqui, ó, que legal, galera, ó. A parte da fiação, né, do chicote, pra ligar a carreta. Meu, é muito bem feita. Muito bem feita mesmo. Show de bola esse Scania. Cuidado dela com o maior carinho. Aqui é uma entrada de ar, né. Não sei se é um respirador do motor. Pra que que serve isso aqui. Não manjo, galera. Depois vocês comentem aí. Mas, meu, muito detalhada, viu, galera. Muito detalhada mesmo. Uma miniatura que eu queria faz tempo. De todo jeito eu queria uma miniatura dessa daqui. E graças a Deus consegui. Pagando em 12 vezes sem juros, mas consegui. Meus queridos, fiquem com Deus. Abração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!